Mucundo News, um blogger de Viana 4 mais 1 Tava a pensar que somos poelos Se meteram com os manos mais velhos Se partem o braço partimos da cama É pra ter visão Primeiro é cunho, depois eu te pago Primeiro é cunho, depois vou dar mimo Primeiro é cunho, vou mandar uma grade Primeiro é cunho e depois Vai lhe puxar de cavalo Toda essa beca ele é puta Cabo de sal se pendura Se quer comer, abre a cuba Cuna! Abra essa boca de baixo Abre, que pra mim poder te meter Tenho a cabeça debaixo Então eu me enengue, vamos entender Primeiro é provar, sacame boa E só depois é que vou comer Tava exalmada e malnandra Mete a cabeça, agora é cash correr A vida não é fácil, meu nem é baixo E aí fica rica, pai ou mulher? Troca de posição, é papá e mamá Essa também não, tá lidando o chão Tá acompanhado, tamo a meter tudo Tá lidando sem costar, meu que sou muito louco Tamo a Nicolá com coloca atrás Tamo a Nicolá com coloca atrás Tamo a Nicolá com coloca atrás Trá, trá, trá Tamo a Nicolá com coloca atrás Tamo a Nicolá com coloca atrás Tamo a Nicolá com coloca atrás Trá, trá, trá O blog que eu desejo Primeiro é cunú, depois eu te pago Primeiro é cunú, depois vou dar mimo Primeiro é cunú, vou mandar uma grade Primeiro é cunú e depois Vai lhe puxar de cavalo Todo é cabelo que ele é puta Cabo de sal se pendura Se queres comer, abra a cuba PUNA, 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 PUNA PUNA, PUNA, PUNA PUNA, PUNA, PUNA PUNA, PUNA PUNA, PUNA PUNA, PUNA PUNA, PUNA PUNA, PUNA PUNA, PUNA, PUNA PUNA, PUNA Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma